Você tem dificuldade para dormir? Como é a questão do seu sono? Para relaxar, para descansar? Hoje eu quero fazer uma prática xamânica para ajudar você nessa questão, para ajudar você nessa tranquilidade, nesse momento de descanso. Vamos juntos nessa bela energia! Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. Arrou magnífico, que você esteja bem. Aqui é o programa Voz dos Elementos, dentro desse canal do YouTube. Eu sou o Vitor Hugo França, e eu quero muito que você faça parte dessa energia, dessa grande teia de luz. Inscreva-se aqui no canal, sinta esse chamado, curta aqui o vídeo, e vamos juntos, né? Ampliando cada vez mais essa linda energia da sabedoria ancestral, da filosofia xamânica. Bom, em relação ao seu sono, em relação ao seu descanso, né? É importante você sentir, né? Que todo esse processo de relaxamento, de restauração do nosso ser, passa por uma boa noite de sono, por uma boa noite de descanso. Então, há muito tempo, eu já convivo com essa energia dos nativos americanos, e ele sempre fala dessa importância que as pessoas precisam dar ao seu descanso. Então, aproveite essa prática, aproveite esse momento, que eu tenho certeza que ela vai trazer uma energia muito assim, abençoada, muito restauradora, pra você nesse instante, tá? A primeira coisa que eu quero te dizer é assim, que você faça essa prática antes de dormir, ou seja, naquele momento antes de dormir, né? Vocês se preparem lá na sua cama, pra você entrar dentro de um campo, dentro de uma energia que vai estar sendo, vamos dizer assim, veiculada com essa prática xamânica que eu vou compartilhar com você. Uma outra dica que eu te dou, se for possível, faça essa prática com fones de ouvido, tá? Pra que você realmente não tenha nenhuma interferência externa, e que você entre nessa conexão junto com essa energia, sabe? Ancorando essa energia aí dentro do teu ser, ok? Essa prática, ela é uma prática onde eu vou usar alguns elementos do xamanismo, né? Alguns instrumentos e vou guiar uma meditação pra que você sinta essa energia fluir aí no seu coração. Então vamos começar e vamos preparar todo esse processo. Honrando e seguindo essa energia dessa prática xamânica, dessa meditação, essa grande força da meditação xamânica, comece, primeiramente, a elevar o seu pensamento, a elevar a sua conexão ao grande espírito, a uma energia criadora. Respira profundamente e vai ficando num posicionamento assim de relaxamento, com os olhos fechados, fechando o som, sentindo a energia de cada instrumento, relaxando, respira profundamente, respira profundamente, e dessa forma comece a sentir que você está agora numa conexão com a natureza, sinta-se entrando dentro da natureza, de uma floresta e dentro dessa energia, sinta o acolhimento dessa grande mãe natureza que vai recebendo você, vai sentindo que você começa a se aproximar de uma grande caverna, uma gruta, toda abençoada, com lindos cristais, e dentro dessa gruta você vai entrando, sentindo um chamado, uma caverna tranquila, uma caverna protegida, uma grande energia de bênção que te recebe, e observe que dentro dessa caverna, um grande e querido animal, a mamãe urso está deitada e te convida a deitar ao lado dela, a mamãe urso essa grande energia, recebe você e te acolhe nos braços dela, e você está agora no colo e nos braços da linda mamãe urso, dentro dessa caverna cristalina, e a mamãe urso com suas patas carinhosamente energizam você e te levam para um sono profundo, restaurador, um sono abençoado. A mamãe urso adormece e berna e continua a energizar você. e você vai sentindo teu corpo relaxar cada vez mais. E como uma criança, sinta-se agora como uma criança nos braços e no colo da mamãe urso. Sinta você cada vez mais relaxando a energia da caverna, da floresta, a vibração do tambor e você sentindo essa energia no seu coração. sinta os sons da floresta. deixe a tua energia fluir, permita que essa benção chegue até você. tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.